8 horas e 11 minutos, é considerado grave o estado de saúde de um jovem de 20 anos, ele foi baleado em São Gonçalo quando voltava do aniversário da mãe. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, porque a família, né, Ana Beatriz, está acusando o APM, né? Durante uma abordagem policial, Silvana, está internado em estado grave esse rapaz, o Juan Rodrigues, de 20 anos de idade, ele está internado aqui no pronto-socorro da Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, bem aqui no centro da cidade, na região metropolitana do Rio. A gente conversou com os parentes e eles disseram que o Juan tinha acabado de sair do aniversário da mãe no domingo, passou o dia com a família e durante a noite saiu com um primo de carro, eles estavam vindo em direção ao centro de São Gonçalo, para um pagode, duas outras amigas estavam numa moto, também acompanhando o carro do Juan, e aí no meio do caminho o motorista errou a rua de acesso e foi abordado por policiais militares. Ainda segundo a família, esses policiais deram uma ordem de parada e já atiraram contra o carro do Juan. A gente procurou a polícia militar para entender mais detalhes do que aconteceu, a PM disse que durante um confronto com criminosos, o rapaz acabou sendo baleado no carro. A nota da PM diz o seguinte, policiais do 7º Batalhão abordaram um veículo na rua Heitor Rodrigues, o carro parou e ao perceberem essa abordagem, criminosos atiraram contra os policiais. Houve um confronto e um homem que estava no interior do veículo foi ferido e socorrido para o hospital. A gente conversou agora há pouco com a mãe, ela ainda está muito nervosa, preocupada com o filho, ele está internado em estado grave aqui no pronto-socorro. Ela relatou, inclusive, que um dos policiais envolvidos nessa ocorrência chegou a pedir desculpas para a família pelo que aconteceu. Vamos ouvir o relato da mãe. Ele estava no meu aniversário, a gente curtiu, de noite ele estava em casa, ele foi para um pagode. E no caminho, ele errou o caminho da rua, ele estava com duas meninas de moto na frente e ele no carro com o meu primo. E as meninas entradas de moto no caminho onde o carro não dava, então ele foi fazer a volta. Tinha um carro de polícia totalmente apagado, nem a sirene ligada, nada. Quando ele foi fazer a volta, ele foi abordado. A polícia gritou, para, para, para. Ele parou e quando ele parou, ele foi alvejado. Não houve nada, não teve tiroteio nenhum. Ele alegou que veio o tiro do outro lado, do outro lado, lá onde ele disse que é o BAC, ele disse que teve tiroteio, é longe de onde ele estava e não teve. As pessoas que estavam ali, que testemunharam, todas disseram, não teve tiroteio nenhum. Se tiver tiroteio, tinha que ter arma, né? Não tem, porque ele não é, ele é um trabalhador. A família também disse que um dos policiais dirigiu o carro do Juan até aqui à unidade, para que ele fosse socorrido. Os parentes também relataram que foram pelo menos três tiros que acertaram o veículo e dois atingiram a região da barriga do rapaz. Ele teve vários ferimentos, lacerações da região do abdômen, muito sangramento e passou por cirurgia aqui no pronto-socorro de São Gonçalo e está entubado. Há uma movimentação, segundo os parentes, constante de policiais por aqui na entrada do hospital. Desde ontem, por conta da gravidade do estado de saúde do rapaz, os parentes estão convocando amigos e conhecidos a doarem sangue para o Juan aqui no pronto-socorro de São Gonçalo. Uma campanha aí que já está mobilizando vários conhecidos aí da família para doação de sangue, para ajudar na recuperação do Juan, que está em estado gravíssimo aqui na unidade. Faxé e Silvana. Faxé e Silvana.